A amizade, nem mesmo a força do tempo irá destruir Vamos ver, nem mesmo esse trabalho de amor pode não resumir Vamos aí, sabadão, dia 14 de julho, 2018 Montando aí, ó, 21 metros O grupo capo tá integrado, olha aí, o chapéu ainda tá pra montar, só tá Você entendeu? Aqui é a parte de cima, certo? Que beleza, deixa dois cabos Embaixo, o certo é nós pôs... E aí, gordinho? Vai voar Vai voar, capitar interior? Capitar interior Capitar interior Aqui, ó, o pudim, pudim tá terceirizado aqui, ó O Ivan emprestou ele pra nós Mas falou que já, já, duas horas tem que ir pro chefe, pendurar a lanterna O pudim falou, duas horas tem que pendurar a lanterna, senão... Vai afilando, manda ir embora Pô, tem que travar mais aqui em cima Tá bom, a gente já coloca ele, cara Não, mas é porque o BN falou que acabou essa ganhou Por isso que eu escutei Na hora que você colocar as varetas, já era, segura isso daí, não vai ficar ruim Tá bom Aí nós vamos saber, vai isso aí, pôr um lacre aqui, ó Coloca aqui Coloca aqui Carlão Não, é Carlão e sim, ó, porque é o Mantle e o Rabugente É o Forro em homenagem aos dois, ó Vamos pegar a foto, o Carlão chegou A gente tem que fechar essa filha, subindo ele Eu vou pegar os batons lá no carro, olha ele Ah, não, sim, ele não veio ajudar já, né A caixa tá disso Pô, vamos pra ver o que o pessoal tá Ele vai dando esse celular lá, hein Mas vamos virar Peraí, 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 vou tirar a foto do senhor E já... Vai dar mais aqui E aí, tá A parte aqui já faz pra gente de baixo Olha esse, tá mais que porra, mano Ah Tá bom, velho Vamos no... tudo nesse, ó Depois ele dá uma estrada pra gente vai encaixar Vai ter um nevão que não tem esteira, velho Tem nada Na mão nosso vai ter Tem esteiro? Tem uns... os rabos de pavão Mas vai em esquerda ou vai no pedragarol? Em esquerda, mas no pedragarol Tá, mano Aí já vem em esquerda, né Aí eu acho que você já monta Aí volta no monte Cadê o resto que vai achando ali? Não, já tô filmando Olha isso Se liga Olha... Fala aí, AVC Olha os instrumentos do Taipira, velho Da Prisma, se liga Pô, na moral Olha a fa... Olha o estilete Olha o estilete Vai, vai... Olha a folgadeira Olha, olha isso Olha a... Olha a situação do alicate, não Olha o alicate, velho Quando eu falo da saudade do Garcia e do Rony Pelo amor de Deus E aí, assim... Volta Garcia Volta Garcia Pelo amor de Deus Olha o... Parece que é exposição de ferramenta de... Coisa antiga, velho Tu no museu Opa, e é tudo atual que você pegou agora na sede? É tudo atual Tá na sede, lá na cabecinha Olha isso Nossa senhora Vamos, vamos, vamos Calma aí, calma aí Não, mas pegou esse aqui Esse aqui de dentro a gente tira Vai, tá Você vai, pum, pum Faz o sol Vai, assim O que é? O que é que eu vou fazer? Ih, ele cortou uns da idade, qual que é a frente? Agora eu estou fazendo as faixas, dá um terceiro fone Gente... Olha o degrauzinho aqui, olha É atrás, 7 metros Caralho, 7 metros Você não está ainda, hein? Eu estou só amando as farinhas Oh, barulho Olha ali, tudo Ali é tudo igual Tudo igual, né? Já a gente vai lá Todos é que está com uma cachaca Tá com um chão Olha aí Vamos lá 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 Eu tenho 12 por um lovo lá, você viu? 12? Tio? Não. Tem dois caminhos assim. Ó, vê se baca uma foda por um mosquito alzinho, ó. A linha da foda. Foda? Tá. Eu acho que sabe disso aí, tá legal? Mais fácil até, ó. Aí você põe aqui e já põe no lovo. É. Dá pra aplicar o adesivo, mas eu acho que vai ficar muito... Vai colocar aqui, né? Vai colocar aqui, ó. É. Aqui? É. É. Aí? É. 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 É, é. É, é. É aí. O parafuso estava ali na boca? O parafuso não está lá? Ah não, não, só está na mesa. Não, não tinha parafuso não. Não, não tinha parafuso e beleza parafuso. Isso aí que pega o carro, que é vinho parafuso e beleza parafuso. E e aluno valeu porque reclama do carro. Existei uma coisa do que quando você pega o carro ali dentro da mesa, na verdade vai ter que passar a cola nos dois deles. Vai ter que passar a cola nos dois deles. Vai ter que passar a cola nos dois daqui, daí se daqui não vai pedir. Olha que se pare, olha que se pare Olha esse cara, que louco, mano Deixa eu tirar Deixa eu tirar Quieto, panga Panga Sebra aquela abriguinha ali que está vindo junto Vou pegar ela por cima Mas foi por cima de tudo Depois essa daqui é por baixo Sim, ela vai por baixo Mas já dobra ela no meio Põe esse papelado aqui Pode pôr essa daí aqui, Carlão, na sequência Então, põe ela aqui já, pode pôr Dá pra olhar pelo forro de cima Dá pra olhar pelo forro de cima O dia que vir aqui você tem que ficar de frente pra ir Pode trazer Tá aí, ó, sabadão 14 de julho de 2018 Começando a engatar as cordas aqui Fazer as passagens E amanhã, se Deus quiser, vai dar tudo certo Trofão 21 metros Grupo Capital Integral Tá aí, ó Tudo pronto Show de bola O mestre dos projetos ali, ó É, o orgulho, o raios do sol Está aí, ó Domingão 15 de julho de 2018 Trofão 21 metros Grupo Capital Interior Por dentro, por dentro Arranca Por dentro, Sela 52 quilos de bucha 16 de julho de 2011 O mestre dos projetos ali kor Copper A gente vai perder a torta do Coringão, 30 anos já de história. A gente vai perder a torta do Coringão, 30 anos já de história. A gente vai perder a torta do Coringão. 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 E vai perder a torta do Coringão. A gente 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 vai perder a torta do Coringão. We could start over Just look me in the eyes and say I'm wrong Now there's only emptiness And I'm missing something I think we're good I'm not the only one And the rain will kill us all Throw ourselves against the wall But no one else can see The preservation of the murder in me The preservation of the murder in me The limits of the death 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 I'm not the only one And the rain will kill us all Throw ourselves against the wall But no one else can see The preservation of the murder in me And the rain will kill us all We'll throw ourselves against the wall But no one else can see The preservation of the murder in me The limits of the death 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 The 1985 SEAC TheHENCE Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto